Resumo da primeira temporada de The Walking Dead, Daryl de Chon. Daryl acorda em uma praia na França, desorientado e sem memória de como chegou lá. Ao explorar esse novo ambiente hostil, ele encontra uma comunidade de sobreviventes. Ele logo une forças com Isabelle, uma freira com um passado misterioso, para proteger Laurent, um jovem que muitos veem como um farol de esperança para a humanidade. Juntos, eles embarcam em uma perigosa jornada para Paris, onde descobrem uma resistência local que luta contra as facções violentas que dominam a cidade. Ao longo do caminho, o passado conturbado de Isabelle ressurge, revelando ligações perturbadoras com os inimigos que assombram seu grupo. A missão de proteger Laurent se torna ainda mais perigosa quando eles descobrem um novo tipo de zumbi, mais inteligente e mais rápido, que representa uma séria ameaça à segurança deles. Finalmente, em um confronto decisivo em Paris, um sacrifício de partir o coração muda a dinâmica do grupo para sempre, deixando Daryl e seus aliados profundamente marcados pelos acontecimentos. A temporada termina com uma nota intensa, deixando os espectadores querendo mais. Não perca a segunda temporada de The Walking Dead, Daryl Dishon, onde Daryl e Karol se reunirão na Europa para novas e emocionantes aventuras. Não deixe de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Não deixe de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Obrigado.